Nós voltamos a falar da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que começou hoje em Aparecida, como a gente já mostrou aqui nesse telejornal, e que fica no interior de São Paulo. Durante todo o dia, a repórter Helene Santos acompanhou os trabalhos e traz mais informações. Os bispos participam nesse momento da missa de abertura da Assembleia, após um longo dia de atividades. Dom Valmor de Oliveira Azevedo, atual presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, preside a celebração no Santuário Nacional de Aparecida. Essa é a primeira vez que a nova tradução do missal romano é utilizada em um ato litúrgico. Esse início de Assembleia foi marcado também por mudanças no Episcopado Brasileiro. Mais cedo, eu conversei com os bispos nomeados pelo Papa Francisco. Com o coração agradecido e transbordante de alegria, acolho a Diocese de Divinópolis como um grande presente de Deus para mim, a terra que Deus escolheu para fecundar a minha vida e ministério. Já tem data para apósito, um planejamento de quando vai ser, de quando o Senhor vai para lá? Será no dia 17 de junho, às 10 da manhã, num sábado, na Catedral de Divinópolis. Desde já convido a todos que quiserem participar conosco para esse momento de gratidão a Deus. O Papa Francisco confia uma nova missão e nós abraçamos com certeza de que o amor de Deus é que nos conduz. É o Espírito Santo que nos ilumina para dar esse sim e continuar a nossa missão, onde Ele nos colocar, onde Ele mandar, a gente vai com alegria. É um motivo de toda hora agradecer a Deus e louvá-lo por essa oportunidade. Por hoje é isso, mas a gente continua por aqui para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, Helene Santos, para o Canção Nova Notícias.